Olá, me conceda dois minutos do seu tempo. Como cristãos, vivemos dias difíceis e sombrios. Nosso Senhor Jesus Cristo é ultrajado, é alvo de zombaria, de escárnio. E nós não podemos ficar calados, porque estes atos exigem reparação. Há pouco mostrei para vocês o boneco Jesus Quem, que já vem até crucificado. Uma blasfêmia, uma zombaria. Agora foi a vez da Netflix, com um desenho que coloca Jesus em ato de terrorismo e promiscuidade. Exatamente isso. Nosso Senhor desce da cruz, pega uma arma de fogo e mata os seus opositores. Depois aparecem duas mulheres e, segundo o barulho do desenho, eles vão ter relação sexual a três. Um verdadeiro escárnio, uma blasfêmia. Tudo isso para humilhar nosso Senhor, tirando dele toda a divindade, toda a santidade. Não nos esqueçamos que com isso aqui não se brinca. A palavra diz, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Não se brinca com as coisas sagradas. Muito menos com o sacrifício de nosso Senhor. O que o homem plantar, ele vai colher. O recado está dado.